Olha, e se você não é doador de sangue ainda, que tal começar, hein? Pra facilitar, quem mora na parte alta, a unidade Farol do Emoal, localizada ali dentro do Hospital Veredas, voltou a receber doações. Veja com a Mônica Hermírio. Quando se vai doar sangue pela primeira vez, é necessário fazer a testagem do sangue e colher algumas informações básicas, como altura, peso, passar por uma entrevista sobre hábitos e saúde e realizar a ferição da pressão. Processos simples diante da grandeza do gesto. E pra quem já é doador e pra quem ainda pode se tornar, a unidade do Emoal, que funciona no Hospital Veredas, foi reaberta e deve funcionar em horário especial. Todas as terças-feiras, de 7h até às 17h. E o objetivo é exatamente pra facilitar a doação de todos os doadores que moram e residem aqui na parte alta e no entorno do hospital. E os doadores que comparecerem aqui no banco de sangue do Veredas não pagam estacionamento. Os níveis de sangue no estoque do Emoal estão críticos e toda a doação é bem-vinda. E cada bolsa de sangue pode salvar várias vidas. Estamos com o nosso estoque crítico, precisando de doadores de todos os tipos sanguíneos e a gente faz esse apelo pra que a população escute o nosso chamado, compareça e realize uma doação de sangue. A doação de sangue é um mato de solidariedade, cidadania e amor ao próximo. E nós já viemos tantas vezes ao Emoal, tanto no Hospital Metropolitano, quanto no Trapiche e agora aqui no Veredas, que dessa vez eu resolvi também doar. Vou agora me sentar, esperar a Lourdes, que vai... Vem cá, Lourdes. A Lourdes é quem vai fazer a minha coleta. E a partir desse momento a gente já não vai poder mostrar os detalhes da agulha. Mas, Lourdes, é bem tranquilo. Quanto tempo dura mais ou menos esse processo de doação de sangue? Dependendo da veia, cinco minutinhos. Rápido ou assim? É rápido, é. Dependendo da veia, né? Quando a veia é um calibre bom, aí a doação é tranquila, não sei se é feita. Agora é a minha primeira vez doando. Vai ser ótimo. Vai ser tranquilo, tranquilo. Vai relaxar e pronto. Ou seja, cinco minutinhos que pode salvar até quatro vidas. Isso, com certeza. Ok, então vamos lá. Primeira vez. Podem doar sangue pessoas com idade mínima de 16 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode estar gripado com influenza ou Covid-19. E se estiver, é necessário aguardar dez dias após cessarem os sintomas. Caso tenha contraído a doença de Chagas, AIDS, sífilis e hepatite, o impedimento para se candidatar à doação de sangue é permanente. Já se colocou piercing, fez tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentação, a doação só pode ser feita após um ano. Pronto, agora a gente já terminou, né, Lourdes? Terminamos. Demorou cinco minutos e quarenta e cinco segundos a minha doação. Eu doei quatrocentos ml de sangue, que pela primeira vez, né, é só quatrocentos. É só quatrocentos. Dependendo da estrutura da pessoa. Aí quem indica é a médica. E a médica indicou que pela primeira vez precisaria quatrocentos. Foi muito tranquilo, não doeu. Eu pensava particularmente por ser a primeira vez que doeria, mas não doeu. Foi muito tranquilo e se eu fosse você, doaria também. Procedimentos simples, rápido, que não causam nenhum dano à saúde de quem doa. Pelo contrário, faz bem. Porque renova antecipadamente o sangue, né, ele já é renovado pelo nosso corpo. Quando você doa, esse volume é renovado antes, né, então faz bem. E melhor ainda para quem está precisando, né, porque a doação em si, a gente faz esse ato é para ajudar quem está precisando. São muitos pacientes que precisam e não tem outro jeito, a não ser que quem está precisando de sangue tem que tomar sangue. Doar sangue é um ato de amor. Por isso a frase, doi sangue, doi vida, faz todo sentido.